Quem te ama, vou ver é não viver a heralidade E eu ainda tenho a parte pela rapapel Eu ando nas ruas, eu troco um cheque Mundo uma franca de lugar Tires do meu carro, foram meus bileques E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só mexo a ver um pouco de malangagem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Vamos existir, viu? Vamos existir Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu encontrei o meu estilo Eita cara Não foi muito acaso que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando a mim Ela tem a voz grave Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo meus recados Ela é amiga da Adele, muito amiga Muito parceira Muito parceira Tô seguindo você E aí O que que a Júcia vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu sou minha amiga Se arrombou, quer que dê mais uma filha Eu sou minha amiga da outra amiga Se você quer eu sou minha Se eu quero ir pra você Tantos sorrisos Andréia, você tá embriagadíssima, viu? Você tá embriagadíssima aí Pensa que eu não lhe conheço, não Olha Completamente embriagada Eu sei Madalena, Paulo, fumando paieiro Fumando paieiro Eu já mostrei que eu fumo paieiro Ai Viga Mandem pra Madalena, pra mãe dele, ó Você se transformou, viu? Esse menino, Delano, era Frei Era Frei Mas foi de Vindas mesmo Comecei Comecei em Vindas Pois é Tijolinha Eu pedi pra eu passar a porra desse ventilador Carlinhos, você só dá a ordem de contar nos meus stories Ela queria mandar, queridas, queridas Só dos stories Eu não tô em São Paulo, não, Carlinhos Eu tô aqui em Venedo, no Nordeste Cresce de calor Ai minha bebida fica quente Eu tô no seu aniversário, é um pouco mais caro E elas ainda vão falar mal de mim Virei do zero ao cem Virei do zero ao cem Virei do zero ao cem Eu falei faraó! Quem chamou? Quem chamou? Puta que pariu! E fora! E fora! E... Quem chamou? Quem chamou? É isso, olha como ela é baixa! Olha como ela é baixa! Olha como ela é baixa, Paulo! Já chega a ter mutuando! Não é minha, mas é do meu marido! E eu... Você é o que, caralho? É do nosso marido! O nosso... Prezo! Prezo, você sabe qual é o recalque dele comigo? Porque ele sempre quis você e você nunca quis ele! Ei! Querida, mostre! Você não sabe, Lupa! Ela ganha no grito! É isso que eu não gosto! Pessoal acaba acreditando! Você quer acreditar! É barulhenta! Ela é barulhenta! É barulhenta! Ela não sai, não! Ah! A boca saia! Olha como ela é usada! Ela é usada! Eita, filha do cranco! Nunca... Já acabou o seu tempo! Já acabou! A risada tá comigo! Eu tô não, meu amor! Você aqui... Não, porra aí! Você tá ganhada! Se papar! Ela é barulhenta! Ela é baixa! Ela sempre foi baixa! Eu vou com calor! Se papar! Olha lá de longe! Eita, filha do cranco! Cansada! Não pode me! Não pode me, não! Não! Olha que filha do cranco! Cala a boca, Lucas! Ela não tá buscando nada, tchau! Vai pra casa! Vai pra casa! Olha como ela domina o espaço! Olha como ela domina o espaço! Vai pra casa! Se tem alguém que tem que ir pra casa, a primeira é a Asquenga! Tem! Ela foi da fazenda! Ela foi da fazenda! Ela foi da fazenda! Deone, você ficou ótimo essa semana, Deone! Eita! Meu Deus! Cala a boca! Não se meta não, Luiz! Não se meta não! Não se meta não, Luiz! Venha! Venha! Eita, que barulho! Oh! Com licença! Senta! Barulhento! Você vai perder, Deone! Eita! Vamos batalhar! Tá perdendo! Tá perdendo! Tá perdendo! Vem ver quem vai deitar primeiro! Ela vai deitar, né? Porque não é nada! Não, o microfone é meu! Ei! Eu não sei falar algo! Porque eu tenho voz! Ei! Tomou o microfone! Ei! Ei! Eita! 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 Certo! Gente! Me derrubar a mão! Deu! Apenas! Ei! Ei! Eu vou dizer qual que é o seu lugar através de uma música! Eita! 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 Eu vou dar recado pra você, hein? Pra todas que se comportam igual a você! Ela vai cantar porque a cantora da noite é eu, não é você? Eu vou cantar nele lá! E essa música é sensualmente pra você! Não! Agora eu não dou pro microfone, não! Ei, Merson! Faça o trabalho, querido! Faça o trabalho! Cachorra! 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 Pai, 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 pai Amém. Amém. Amém.